O bisturi cortou as coxas de Hugo Espadafora como uma faca na manteiga. Seu tronco parecia uma mina de carvão. Suas costelas quebradas doíam debaixo de uma fina camada de pele machucada. Foi um milagre ele ainda ficar consciente. Com uma maldição, Espadafora espreitou os soldados que tinham carregado ele até aqui. Em seus ombros podia ver as forças de defesa do Panamá. O exército pessoal de seu arque-inimigo, o presidente Manuel Noriega. Um soldado pegou uma faca de açougueiro e cortou a garganta de espada fora. Ele sangrou de forma lenta, bem como os homens foram ordenados a fazer. Finalmente, os soldados de Noriega cortaram a cabeça dele. Eles esculpiram seu número de unidade militar em seu tronco. Depois colocaram ele em uma bolsa de correio dos Estados Unidos e levaram para Costa Rica. Isso era uma mensagem. Qualquer um que discordasse de Noriega não era bem-vindo no Panamá. E seus amigos nos Estados Unidos não iam vir para ajudar. Os homens de Noriega ligaram para dizer que o serviço estava feito. O ditador dormiu bem naquela noite, seguro com o apoio do governo americano. Esse é o nosso primeiro episódio sobre o ditador Manuel Antônio Noriega. Um tirano que dirigiu uma das mais bem-sucedidas redes criminosas e monopólios secretos de inteligência do mundo nos anos 70 e 80. Esse episódio vai explorar sua ascensão de informante da CIA para líder do Panamá. E no próximo episódio, vamos ver os eventos que fizeram ele e seu império caírem. Tem muitos vilões no mundo, mas os verdadeiros monstros são os homens e mulheres que sempre escapam e escondem seu mal. De seu lugar nas sombras, o ditador panamênio Manuel Noriega podia fazer todo tipo de coisa. Ele podia informar a CIA sobre seus inimigos do tráfico de drogas, enquanto silenciava sua própria operação de drogas. Ele podia roubar armas sobre as ordens da CIA e depois vender para grupos genocidas na Nicarágua. Ele podia assassinar seus oponentes políticos com o estalar de seus dedos, ou seja, tudo. Noriega caiu nas graças da inteligência americana e ficou tão valioso que os Estados Unidos não fez nada enquanto ele construía seu próprio império de crime e corrupção. Ele virou um dos ditadores militares mais controversos do mundo. Um mestre manipulador que convenceu todas as potências mundiais de que trabalhava só para os panamênios, enquanto vendia seus segredos de mão beijada para quem pagasse mais. Manuel Noriega é uma das figuras mais controversas da história da América Latina. Um homem que causou uma agitação radical e quase fez a democracia no Panamá entrar em colapso. Ele governou um império tão poderoso que ia ser necessária uma invasão para deter o ditador. O ano era 1980. Manuel Antônio Noriega, chamado de Tony, estava de bom humor enquanto dirigia para o aeroporto. Ele tinha acabado de receber a maior tarefa de sua carreira. Sob ordens de seu chefe, o ditador panamenho Omar Torrijos, Tony e seu parceiro da Guarda Nacional, coronel Rubem Paredes, estavam a caminho de Cuba para lidar com Fidel Castro. Essa missão foi bem incomum. De 1972 a 1980, o Panamá forneceu armas para o Partido Revolucionário Sandinista da Nicarágua. Graças ao apoio de Torrijos e um pouco de apoio dos cubanos, os sandinistas tinham assumido o controle da Nicarágua. Mas naquele momento, o presidente de Cuba, Fidel Castro, ficou com o crédito pela vitória. E enfraquecido o poder e a influência do Panamá na Nicarágua, Torrijos não podia deixar isso passar batido. Alguém tinha que ir para Cuba lidar com Fidel Castro. E esse alguém ia ser o leal chefe de inteligência de Torrijos, Tony Noriega. A força de Tony sempre esteve debaixo dos panos da política, trabalhando nas sombras e fazendo amizades em lugares que seus colegas mais arrogantes ignoravam. Essa foi a oportunidade perfeita para colocar suas habilidades em prática. Em Cuba, Tony e o coronel Paredes adotaram táticas muito diferentes nas suas tarefas. Paredes tentou intimidar Fidel Castro a recuar na Nicarágua, por exemplo. Tony, por outro lado, voltou sua atenção para as autoridades de inteligência em Cuba, na União Soviética e nos Estados Unidos. Enquanto Paredes tentou e não conseguiu assustar Castro, Tony levou os outros oficiais para beber. Não que era tarde para fazer amigos de alto escalão. Depois, Tony correu para o escritório de Castro. Ele encantou o ditador e assim não conversaram nada muito sério. Tony nem falou sobre o assunto da Nicarágua. Ele estava lá para construir um relacionamento que ia durar muito mais do que a carreira de seus chefes. Tony e Paredes deixaram Cuba sem resolver o problema da Nicarágua. Mas, enquanto isso, Tony tinha convencido a todos, os cubanos, os soviéticos, os americanos e o próprio Castro, que de todos os homens poderosos do Panamá, ele era o mais confiável. Confiança devia ter sido o nome de Manuel António Noriega. Não importa para que homem, exército ou governo ele trabalhasse, Tony se interessava em uma coisa, poder. Muitos podem esperar que Noriega nasça no mundo dos negócios de alto poder e do crime organizado. Mas, na realidade, a sua ascensão foi muito mais interessante que isso. Tony Noriega nasceu em 11 de fevereiro de 1934. Foi o resultado de um caso entre um contador alcoólatra e sua empregada mestiça. Tony era mestiço, ou seja, uma mistura de branco, índio e negro. E isso fez dele um cidadão de segunda classe no Panamá, abaixo dos brancos americanos da zona do canal dos Estados Unidos e dos cidadãos espanhóis de pele clara. O Panamá era um país governado por conexões. Trabalhadores ganhavam um salário extremamente baixo, já que conseguir trabalho é uma questão de contatos e do círculo social que você pertencia. Como filho bastardo de uma empregada pobre e de um pai que nunca conheceu, Tony tinha zero oportunidades. Aos cinco anos, a mãe de Tony entregou ele a uma professora chamada Luisa Sanches. Luisa se apaixonou pelo garoto e fez questão de que ele ficasse sempre tão limpo e bem vestido quanto os alunos mais ricos da escola. Sua cor escura não ajudou muito Tony quando era criança e nem a sua acne grave que deixou cicatrizes no rosto. Ele ganhou o apelido cruel de cara de abacaxi, um apelido que ia seguir o menino pelo resto de sua vida. Tony era extremamente tímido e sério. Embora tenha feito alguns amigos íntimos, ele nunca foi um grande conversador. A maioria das vezes só escutava. Mas ele foi um grande estudante. Por causa das suas notas altas, Tony foi aceito no Instituto Nacional, a principal escola secundária do Panamá, quando tinha treze anos. Foi lá que conheceu seu meio-irmão, Luiz Carlos Noriega. Ele nunca teria tido contato se um dos seus irmãos não tivesse falado que o pai de Luiz parecia uma versão mais velha de Tony. O que Tony, de treze anos, viu quando conheceu seu pai pela primeira vez foi muito decepcionante. Seu pai nunca gostou muito dele, nem seus meios-irmãos, nem a esposa de seu pai. A única exceção foi Luiz Carlos. Ele era um jovem extravagante, um gay assumido dentro de um país extremamente conservador e católico. Luiz logo se juntou a Tony, que na época sofria preconceitos além de seu controle. Afastados da sociedade convencional, os meninos tinham que encontrar seu próprio caminho para o sucesso. Eles encorajavam um ao outro a pensar além dos limites do que é considerado moral para conseguir o que queriam. Sem Luiz, o ditador Noriega podia nunca ter existido. Luiz foi a primeira introdução de Tony à política e o tipo de política que ele praticava estava longe de ser idealista. Em 1949, Luiz manipulou a eleição de Tony para o Congresso Nacional de Estudantes. O Congresso foi tecnicamente uma espécie de modelo das Nações Unidas para os estudantes do ensino médio. Mas eles levaram seus papéis muito a sério. Os estudantes se envolveram na política nacional com o fervor e a força de um partido político. Naquele ano, Luiz, como chefe do Congresso Nacional de Estudantes, conseguiu descobrir um tratado secreto entre o governo panamenho e os Estados Unidos. O tratado basicamente ia permitir aos Estados Unidos a autoridade total sobre o canal do Panamá. Mesmo como um estudante do ensino médio, Luiz liderou a luta contra esse tratado e levou Tony aos protestos. A organização estudantil conseguiu impedir que o tratado fosse assinado e Luiz Carlos virou um herói popular. Tony entrou no ativismo político de seu irmão, se transformando ao longo de sua carreira de um jovem fraco e tímido para um líder extrovertido. Por incrível que pareça, nesse tempo Noriega acreditou bastante no socialismo. Apoiou o desmantelamento dos militares que ele e seus amigos acreditavam ser muito poderosos e corruptos. O futuro ditador militar foi descrito pelos altos comandantes como a pessoa mais antimilitar que eles já conheceram. Mas os anos de Tony, depois que se formou na escola, iam acabar com suas crenças idealistas. De 1953 a 1958, ele se viu no meio do nada. Sem vínculos familiares, não tinha como entrar na faculdade ou conseguir um trabalho de respeito. Ele sonhava em virar um psiquiatra, mas a faculdade de medicina no Panamá estava reservada para os ricos e pessoas com bons contatos. Ele tentou conseguir uma bolsa de estudos, mas as bolsas eram para os filhos e filhas de americanos que trabalhavam no canal do Panamá. Tony conseguiu um emprego como técnico de laboratório, mas percebeu que os outros trabalhadores de lá também avançavam por causa de suas conexões familiares. Para piorar por causa de sua pele escura e seu rosto manchado, relações fora do trabalho eram uma coisa difícil para ele. Com o tempo, sua frustração cresceu e logo criou um ressentimento com as classes mais altas. Sem mais ninguém a quem recorrer, ele foi pedir ajuda a Luiz Carlos. Luiz apresentou um plano brilhante. Desde sua formatura, trabalhou para o ministro das Relações Exteriores do Panamá, Aquilino Boyd. Ele pediu a Boyd para escrever uma carta de recomendação para o seu irmão mais novo. Com essa carta, Tony podia pedir bolsas de estudo e entrar na Academia Militar Peruana, que na época era o campo de treinamento para líderes militares da América Central e do Sul. Se Tony chegasse lá, podia ter acesso a qualquer lugar. Com a carta de recomendação de Boyd em mãos, Tony começou seus estudos na Academia Militar Peruana em Chóreos, em 1958, aos 24 anos. Todas as peças do quebra-cabeça da vida de Tony começaram a se encaixar depois disso. Em 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro assumiu o controle de Cuba e transformou a ilha em uma fortaleza comunista. Os funcionários da inteligência americana tinham medo que sua primeira ordem fosse terceirizar o comunismo para os Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos buscou informações dentro das academias militares de toda a América Central e do Sul, sobre onde os futuros revolucionários estavam sendo treinados. Não demorou muito para Luiz Carlos, através do seu trabalho no escritório do ministro das Relações Exteriores, sugerir Tony a CIA como um informante remunerado. Foi uma oferta que ia mudar o curso da história. A seguir, vamos explorar como Tony se destacou como um informante da CIA e como ele usou essa posição para conseguir um enorme poder. Em 1958, Manuel Antônio Noriega começou a estudar na Academia Militar Peruana. No ano seguinte, foi recrutado para espionar seus colegas de classe como um informante pago da CIA. Durante as aulas, Tony tomou dois tipos de notas, observações sobre palestras e sobre seus colegas de classe. Ele foi a comícios, discursos, festas e reuniões, depois voltava para o seu quarto e literalmente escrevia as conversas. Ele deu seus cadernos para Luiz Carlos, que repassou para seus contatos da CIA. Suas vantagens de ser invisível, memória aguçada e atenção aos detalhes fizeram dele um informante perfeito. Mais importante ainda, ele era confiável, o agente mais confiável que a CIA tinha na região. Ele enviou não apenas fragmentos, mas várias informações úteis, como um relógio que alguém estava usando. Com o salário de informante pela primeira vez na vida, Tony podia pagar pequenos luxos. Seu uniforme militar, decorado com botões de ouros que polia todos os dias, fizeram dele igual em aparência ao resto dos cadetes ricos. A Academia Militar do Peru era sinônimo de riqueza e prestígio. E seu uniforme protegia ele dos maus tratos que os indígenas e mestiços sofreram em toda a América Latina. Mas ainda assim, sofria o racismo com frequência. Podia ser coisa simples, como não aceitar um mestiço em um restaurante. Outras vezes, podia ser na forma da brutalidade policial ou mesmo o encarceramento forçado. E mesmo que Noriega tenha se destacado em seus estudos, outros cadetes panameños muitas vezes incentivavam ele a desistir da carreira militar. Eles diziam que Tony era muito baixo para ser um oficial pelos padrões panameños. Ou, em outras palavras, ele era muito escuro para virar um deles. O ódio de Tony contra as classes altas só cresceu. Na maior parte das vezes, ele escondia isso bem, mas já não aguentava tanta humilhação. No verão de 1960, a academia liberou os cadetes para algumas semanas de férias. A maioria dos estudantes ricos voltou para as casas de suas famílias. Mas Tony, agora com 26 anos, não tinha esse luxo. Então, ele e dois amigos foram passar uma noite na cidade de Lima. O bar era famoso pela bebida barata e as mulheres bonitas. E Tony e seus amigos chegaram com seus uniformes brancos bonitos para mostrar seu prestígio militar. Um dos amigos de Tony apontou para uma prostituta de cabelos escuros parada do outro lado do bar. Os jovens concordaram em dividir os serviços da mulher durante a noite. Enquanto o primeiro dos três cadetes tomava sua vez, Tony e seu outro amigo bebiam e dançavam. Ele percebeu o quanto tinham ganhado atenção por causa do uniforme. Nunca antes o jovem mestiço tinha ganhado tanto respeito como agora. Tony não era mais um garoto de pele escura com cara de abacaxi. Agora era um cadete. Depois que seu segundo amigo voltou, Tony se levantou para tomar sua vez com a mulher. Mas quando se aproximou, ele notou que ela não estava muito animada. A prostituta disse que seu preço agora tinha dobrado. Tony olhou para os seus amigos. Ele mal podia pagar o preço original. E a mulher obviamente sabia disso. Mas era mais do que dinheiro. Tony podia ver no rosto dela a repulsa que a prostituta sentia por ele. Se ele não fizesse sexo com essa mulher, ia perder todo o seu crédito na academia. Os cadetes fofocavam igual criança. Com um golpe rápido, arrastou a mulher para uma sala vazia. Mais tarde, ele se vangloriou de que ainda se lembrava como seu punho bateu no nariz dela quando mandou a prostituta para o chão. Antes que ela pudesse pedir ajuda, ele agrediu a mulher de um jeito brutal, depois estuprou e deixou na sala para morrer. Aquela prostituta era um saco de pancada para a raiva reprimida que Tony sentiu durante toda a sua vida. Era alguém tão invisível para a sociedade quanto ele era. Quando chegou a notícia, a inteligência dos Estados Unidos, de que um de seus principais informantes tinha estuprado e quase espancado uma prostituta até a morte, a resposta foi, por incrível que pareça, nenhuma. Noriega era muito valioso para não ser protegido. Ele continuou na folha de pagamento da CIA e o incidente passou batido. Depois de se formar na Academia Militar Peruana em 1962, Tony voltou para o Panamá. Mas logo descobriu que seu treinamento de prestígio não ia poder levar ele muito longe. Sem nenhuma ligação familiar, Noriega ainda estava impedido de ter um emprego militar de verdade. O exército panamenho era mais do que uma força de combate, era um órgão político que controlava a maior parte do governo. O Panamá tinha um presidente civil e um governo eleito pelo povo. Mas o verdadeiro poder era a Guarda Nacional, o exército do Panamá. A Guarda Nacional era mais uma milícia de 5 mil homens, mas tinha o poder pessoal e a autoridade legal para supervisionar os serviços públicos, passar a legislação e administrar a maioria das agências do governo. Eles mais ou menos governaram o país como um estado marcial, muitas vezes manipulando eleições para manter oficiais civis a seu favor. Se Tony esperasse chegar a algum lugar, ia ter que trabalhar para entrar no clube de elite dos rapazes da Guarda Nacional. Para alguém com o seu passado, isso não ia ser nada fácil. Mas ele teve tanto sucesso como o informante, que os americanos ofereceram um trabalho lucrativo na zona do canal. O canal do Panamá e o território ao redor está sob controle dos Estados Unidos desde 1903. A zona do canal foi descrita como uma réplica de uma pequena cidade americana recriada na selva e governada sob as leis de Jim Crow. Entre 50 e 100 mil pessoas viviam lá nos anos 60. Tanto americanos como panamênhos. Tony pesquisou as estradas enquanto coletava informações sobre os panamênhos que trabalhavam ao seu lado. Era um trabalho confortável, quase impossível para um panamênho conseguir. Tony estava prestes a completar 28 anos e finalmente sentiu que fazia progressos. Ele tinha prestígio, dinheiro para torrar e podia ter mulheres além do que imaginava. Mas seu tempo na zona do canal não ia durar muito. Tinha coisas maiores e melhores no horizonte. Em fevereiro de 1962, Tony levou uma mulher a uma festa de carnaval. Ela era bonita o suficiente para aumentar seu ego. E bonito o suficiente para chamar a atenção do major Omar Torrijos. Torrijos estava na casa dos 30 anos e era carismático. Muito bonito e comandante da segunda maior guarnição da Guarda Nacional do país. Torrijos estava tão impressionado com a mulher de Tony que mal notou o homenzinho quieto e com cara de abacaxi que estava do seu lado. Até que ele mencionou seu impressionante trabalho na zona do canal. Em pouco tempo, Tony e Torrijos tiveram imersos por horas em uma discussão política sobre o futuro do Panamá. O sol se pôs, a multidão diminuiu e o major percebeu que o jovem brilhante podia ser bem valioso. No final da noite, Torrijos pediu a Tony para deixar seu trabalho com os americanos e vir trabalhar para ele. Torrijos dirigiu uma das maiores bases militares do país. Mas no seu tempo livre era um cafetão. Tony foi encarregado de coletar dinheiro de sua rede de prostitutas. Caso se saísse bem, Torrijos prometeu que faria ele trabalhar para o exército. Desde o momento em que começou, Tony mostrou uma inteligência e estratégia que outros homens não tinham. Ele trabalhava longas horas, até mesmo noites e fins de semana, para mostrar ao seu novo chefe como podia ser valioso. Como ainda trabalhava como informante, Tony parecia saber tudo sobre os partidos de oposição que competiam com Torrijos. Mas dentro de meses no emprego, a raiva e violência incontrolável de Tony quase colocaram tudo a perder. No final de 1962, ele mais uma vez estuprou e espancou uma prostituta, dessa vez em um carro de polícia com testemunhas presentes. Muitos dos funcionários de Torrijos incentivaram a demissão dele. Se o escândalo viesse à tona, isso ia arruinar sua posição. Mas Torrijos viu isso de um jeito diferente. Se ele salvasse Tony de problemas agora, isso ia garantir sua lealdade no futuro. E suas informações valiosas faziam o risco valer a pena. Então, com suas conexões militares e pessoais, Torrijos fez com que a acusação de estupro sumisse. Ele também promoveu Tony para o cargo de chefe do departamento de trânsito. O trabalho não era prestigiado, mas Tony Noriega, de 28 anos, ia aproveitar ao máximo. Ele agora estava encarregado de todos os ônibus, táxis e motoristas em Chirique, a província na fronteira do Panamá com a Costa Rica. Era o lugar para o contrabondo e para a atividade revolucionária. O governo panamenho queria ver os membros do partido de oposição antimilitar na região, enquanto a CIA procurava informações sobre grupos comunistas. Era o lugar perfeito para se estar e Tony se aproveitou disso. Ele começou a gravar cada conversa que acontecia em veículos e espaços públicos na região. Também gravou todo mundo, desde açougueiros e padres, até funcionários e empresários locais. Esse ia virar seu hobby preferido. Ele começou a acumular arquivos em cada pessoa que pôs os pés na província, incluindo cidadão simples, pessoas com uma alta posição e seus próprios patrões. Não era raro ver Noriega com óculos escuros e um boné de beisebol, sentado em um canto escuro de uma boate, ouvindo atentamente as mesas ao seu redor. Em poucos anos, ele tinha uma lista de pessoas que podia subornar, chantagear ou ameaçar para virar seus informantes, criando assim sua própria rede de olhos e ouvidos para que não tivesse que coletar mais informações para si mesmo, caso não quisesse. A remuneração do trabalho de informante de Tony disparou. Ele passou a ganhar mais do que o dobro do seu salário de chefe de trânsito. Nessa época, também se casou com uma mulher espanhola de pele clara, chamada Felicidad. Ele agora também tinha a atenção dos melhores profissionais do Panamá. Sua nova posição foi útil para levar torrijos na escala militar. Embora o verdadeiro poder no Panamá pertencesse aos militares, orçamento e autoridade dos militares foi decidido pelo governo civil eleito. Com a aproximação das eleições de mil novecentos e sessenta e quatro, parecia que os candidatos antimilitares iam ganhar o voto popular. O chefe do departamento de trânsito, Tony Noriega, agora com trinta anos, tinha uma solução. No dia da eleição, subornou e ameaçou todos os motoristas e táxis em Chiric para pegar rotas alternativas para os postos de votação, impedindo que os apoiadores do partido de oposição chegassem às urnas a tempo. Em resposta, os líderes da oposição explodiram uma estação elétrica. Noriega subornou os motoristas para pegar os culpados e levar eles para a cadeia, onde seus homens esperavam por um interrogatório. Noriega sentou e assistiu enquanto seus homens amarravam os inimigos de torrijos na parede da prisão e o estupravam com garrafas de Coca-Cola e cabos de vassouras. Ele nem mesmo escondeu seu rosto. A notícia se espalhou sobre os ataques violentos e, pela primeira vez em sua carreira, Noriega foi forçado a desaparecer por algumas semanas, enquanto o tumulto diminuía. Mas ele voltou ao trabalho logo depois, com a benção de Torrijos. E a benção da CIA, os chefes de Noriega tinham outra missão para ele. Eles tinham como alvo uma jovem professora panamenha que tinha voltado fazia pouco tempo de Moscou com instruções para espalhar a ideologia comunista entre os produtores de banana. Eles sabiam que ela estava hospedada num hotel na província de Xirique e o quarto já tinha sido grampeado com equipamentos de vigilância e dispositivos de escuta. Tudo que Noriega tinha que fazer era ouvir na sala do lado. Noriega esperou o impaciente por horas, enquanto seu quarto se enchia com a fumaça do cigarro. Os fones de ouvido ficaram pesados. E então, finalmente, ele ouviu ela entrar. Mesmo casado, Moisés tinha uma amante comunista. Se isso fosse a público no Panamá, ia destruir a carreira de Omar Torrijos. Essa foi a informação do século. Noriega ficou tão animado que até convidou um velho amigo da academia militar para ir ao motel escutar junto. Noriega respeitava Torrijos. Ele foi seu mentor quase um pai. Mas pode chegar o dia em que uma fita como essa podia salvar ele de problemas. Tony Noriega agora era intocável. Quando o casal saiu, Noriega encontrou uma carta de amor que a professora tinha escrito para Moisés. Ele escondeu a carta em seus arquivos particulares e foi para casa ver sua esposa. Em 1967, Noriega, de 33 anos, era uma figura temida entre os panaminhos. Grupos rebeldes evitavam de todo jeito seus olhos e ouvidos curiosos. Noriega foi até seus contatos da CIA quando ofereceram para ele estratégias mais avançadas de inteligência. Em 1967, ele fez cursos americanos de contra-espionagem, guerra psicológica, inteligência militar, guerra da selva, cartografia, engenharia e treinamento de paraquedistas. Ele, então, se voltou para os israelenses e taiwaneses para treinamento de investigação policial. Tony aprendeu como distorcer histórias da mídia para destruir reputações e como usar falsas informações para confundir manifestantes. Ele também ouvia as conversas dos estudantes, o que era quase um curso intensivo sobre eventos políticos no mundo. Quando voltou de sua turnê educacional de um ano, recebeu uma tarefa que ia pôr todo o seu novo treinamento em prática, ajudar Torrejos a assumir a ditadura do Panamá. Quando voltarmos, vamos explorar a ascensão de Noriega como o braço direito do ditador panameno. Agora, de volta à história. Em 1967, Manuel Antônio Noriega foi uma força sem limites. Ele tinha olhos e ouvidos em todos os assuntos políticos do país. Os Estados Unidos treinaram Tony em todos os tipos de contra-espionagem. Ele ainda teve a sorte de ter informações-chave sobre a família de seu chefe, o que quase garantiu um emprego no futuro. Tinha só uma coisa que podia impedir o seu sucesso. Em 1968, o amado populista e líder antimilitar Arnulfo Arias venceu as eleições presidenciais em uma vitória esmagadora. A primeira ordem de Arias ia ser tirar o poder da Guarda Nacional. Torrejos e Noriega tiveram que agir. Eles recorreram ao Major Martinez da Guarda Nacional para pedir ajuda. Martinez trabalhava com as tropas dia a dia e as forças iam para a guerra em um instante, se ele chamasse. Martinez e Noriega colaram um plano para se livrarem de Arias, usando uma estratégia que Tony tinha aprendido com seus estudos nos Estados Unidos. Eles descobriram que Arias e sua esposa estavam no cinema à noite. Então enviaram um mensageiro para avisar Arias que soldados da Guarda Nacional planejavam cercar o cinema e executar ele. Claro, eles não iam fazer isso. Mas Noriega sabia que a mensagem ia assustar Arias e fazer ele fugir. E foi exatamente isso que ele fez. Arias estava em um voo para Miami antes mesmo do fim do filme. Sem ninguém no seu caminho, o Marto Rijos se declarou comandante do Panamá e ia ser o próximo ditador militar do país. Ele nomeou seu próprio presidente fantoche para governar na ausência de Arias. Por causa de seu sucesso, Noriega virou chefe na Guarda Nacional e assumiu o comando da 2ª Companhia de Infantaria. Ninguém no país jamais tinha subido tão rápido nos cargos militares. Noriega não teve tempo para se divertir em sua nova posição. Com os guerrilheiros se reunindo para reintegrar Arias, tinha muito trabalho a ser feito. Ele usou métodos de tortura para reprimir combatentes rebeldes. Também espalhou rumores e falsas informações pelo campo para evitar uma revolta. E então Tony ajudou Torrijos a derrubar o Major Martinez, o homem que ajudou ele a virar ditador. Noriega traiu Martinez para o escritório de Torrijos, depois prendeu o militar com uma fita e colocou ele em um avião para Miami. Sempre disposto a fazer um jogo duplo, Noriega ligou para os seus contatos da CIA para dizer que Martinez estava a caminho. Em troca da expulsão de Martinez, Noriega assumiu o comando da 5ª Zona Militar e assumiu o comando da fronteira com a Costa Rica. A partir dessa posição, ele podia assumir o controle de todas as operações de contrabando perto da fronteira. Drogas e armas fluíam como água de um país para o outro, supervisionadas e dirigidas pela base da Guarda Nacional de Noriega. Mas não demorou muito para que Torrijos descobrisse. Os americanos tinham sido surpreendidos pelo golpe contra áreas e ainda mais surpresos por ver o Major Martinez aparecer preso com uma fita nos Estados Unidos. Noriega não tinha falado para eles o golpe que ia acontecer. A CIA sabia que seu informante obedecia de certa forma a Torrijos, por isso não culparam ele, mas ficaram furiosos com um novo ditador. Os oficiais da inteligência americana esperavam que Arias mantivesse as relações entre os Estados Unidos e o Panamá amigáveis. As negociações sobre o controle dos Estados Unidos na zona do canal tinham se mantido durante anos. Arias não era exatamente a favor dos americanos, mas ele queria encontrar uma solução pacífica para o conflito. Mas Torrijos jogou o caos no meio disso. Com a saída forçada de Arias, negociações pacíficas pararam e os distúrbios civis só aumentaram. Enquanto Torrijos estava de férias no México em dezembro de 1969, autoridades americanas fizeram contato com as guardas nacionais em todo o Panamá e instruíram a encenar um golpe de Estado. O primeiro contato que eles fizeram foi com Tony Noriega. Eram duas horas da manhã do dia 15 de dezembro de 1969. Tony Noriega acordou de um sono profundo para se encontrar entre uma rocha e um pelotão de fuzilamento. O soldado que estava lá deixou claro que o tempo de Torrijos tinha acabado. E isso não era negociável. Ele só tinha uma pergunta para Noriega. Será que ele ia ajudar a expulsar o homem que guiou ele ao longo de sua carreira? Ou ia lutar e sofrer o mesmo destino de Torrijos? Noriega disse ao soldado que ia perguntar às suas próprias tropas de que lado elas estavam, ganhando tempo para planejar. Ele logo entrou em contato com seu irmão Luiz Carlos, que ainda trabalhava no governo civil. Apesar do grande alcance da inteligência de Noriega, ele não tinha como saber quantos soldados da Guarda Nacional trabalhavam para os americanos. Todos sabiam por experiência que qualquer que fosse o lado que os americanos apoiassem, era o mais provável de ganhar. O caminho mais seguro era jogar dos dois lados. Noriega chamou o soldado. Ele concordou em ajudar a encenar um golpe contra Torrijos, desde que Luiz Carlos fosse nomeado ministro do governo. Essa ia ser sua proteção contra qualquer problema, se Torrijos fosse derrubado. Depois ele entrou em contato com Torrijos, que ainda estava de férias no México. Torrijos precisava voltar para o Panamá logo e recuperar o controle antes que fosse tarde demais. A única questão era como. Com os rebeldes guardando as estradas para a capital, tinha só uma pequena chance de Torrijos poder voltar à cidade do Panamá, sem ser morto ou feito refém. Mas se eles não conseguissem no final do dia, os rebeldes iam assumir o controle e diriam ao mundo que Torrijos tinha desaparecido. Tony só podia ajudar se sua identidade não fosse revelada. Tudo o que fez nas 24 horas seguintes passou despercebido. Ele mandou um piloto pegar Torrijos no México. Enquanto isso, recrutou homens de confiança em sua unidade da Guarda Nacional para conduzir seus caminhões na selva para um lugar isolado onde Torrijos ia aterrissar. Tony entrou em contato com sua rede de informantes, que mantiveram ele a par de tudo quando as tropas começaram a chegar na capital. Se um único soldado envolvido no golpe descobrisse que Noriega estava ajudando Torrijos, sua carreira ia por água abaixo. Se tivesse sorte, ele e sua família iam ser mandados para os Estados Unidos. Senão, eles iam cortar seus testículos e pendurar em um poste telefônico na cidade do Panamá, como um aviso para os traidores. Os caminhões militares camuflados de Noriega estavam escondidos na floresta, fora de vista. Mas então, tudo mudou. Noriega a transmitiu por rádio e esperou pela palavra de código do piloto. Ele tinha Torrijos a bordo. Quando Torrijos partiu no comboio para a cidade do Panamá, Noriega ficou para trás, esperando para ver se Torrijos ia retomar a capital ou ia morrer tentando. Claro, Torrijos voltou à cidade do Panamá com mais apoio público do que quando ele saiu. O simples fato dele ter voltado para salvar seu país de um golpe militar conquistou o respeito do povo. O público logo esqueceu que ele tinha chegado ao poder por causa de um golpe militar. Tony Noriega festejou sua vitória. Ele tinha jogado dos dois lados e ganhou de novo. Torrijos agora devia tudo à Noriega. Ele foi promovido a tenente-coronel e colocado no comando da Agência de Inteligência Militar do país, o G2. Sua primeira tarefa foi jogar com o maior número possível de potências estrangeiras, desde a União Soviética até Cuba e Israel, para que o Panamá não dependesse mais do apoio dos Estados Unidos. Sem o conhecimento de Torrijos, Noriega já tinha contatos em cada um desses países por conta de seu trabalho como informante. Noriega também conduziu uma investigação para expor o papel dos americanos no golpe e convencer as pessoas de que eles não podiam mais ser o fantoche dos americanos. Mesmo com o sentimento anti-americano que despertou, ele ainda passou informações sobre seus inimigos para a CIA e para o FBI. Torrijos desfrutou de extrema popularidade como ditador militar por trás de seu presidente fantoche. Mas a popularidade nem sempre se traduz em liderança. Torrijos era preguiçoso e logo ficou entediado com a tarefa de governar um país. Então ele deixou tudo para Noriega. Sob sua vigilância, o Panamá virou um paraíso para a corrupção. Torrijos e Noriega transformaram a nação em um império bancário que rivalizou com a Suíça, prometendo a todos sigilo absoluto, leis tributárias frouxas e caminhos fáceis para a lavagem de dinheiro. O país passou a ter 12 bancos para mais de uma centena em pouco menos de três anos, sendo que a maioria deles negociava com dinheiro sujo. A inteligência dos Estados Unidos sabia de tudo isso. Eles faziam de conta que não viam, desde que Noriega entregasse todos os seus supostos registros secretos sobre acionistas americanos e corporações de fachada. Enquanto isso, a guerra das drogas do presidente Nixon tinha inteligência americana em busca de informações sobre os cartéis sul-americanos. Noriega entregou informações sobre cartéis rivais, enquanto não mencionava o império de contrabando de drogas que ele tinha assumido na fronteira com a Costa Rica. Os Estados Unidos estavam muito preocupados com as drogas para se preocuparem em investigar os milhões de dólares em armas que Noriega estava vendendo para os grupos rebeldes da Nicarágua. Em 1976, Noriega, agora com 42 anos, foi a maior ligação no Panamá com a CIA, o FBI, o DEA e as Forças Armadas Americanas. Ele dirigiu um império de lavagem de dinheiro e contrabando e ainda saiu impune. A única pessoa a quem se manteve leal foi o Marto Rijos. Ele teve a vantagem de manter o ditador ao seu lado por muitos anos. Tony Noriega, o pobre menino mestiço com a cara de abacaxi, tinha ganhado um poder quase absoluto e incontrolável. Ele pôde não ter usado a coroa, mas às vezes o verdadeiro chefe é o homem por trás do trono. O que é o Brasil do passado? O que é o Brasil? O Brasil é o Brasil.